E o achamos em Minas hoje, hein? Ah, peraí, a culinária é uma das tradições mais apreciadas do nosso estado, né? E durante essa pandemia, a alimentação ganhou mais evidência, já que muita gente começou a ir pra cozinha, principalmente inventar as coisas, né? Os maridão aí, inventar uma coisa pra minha mulher, começa a inventar aquelas coisas na cozinha, né, comadre? A senhora que tá aí me assistindo, comadre? O seu marido é daqui que começa a inventar e querer que a família inteira prova? Mas vem provar, não tá gostoso? Todo dia arruma uma coisa. Faz uma sujeira desgrabada na cozinha, depois liga, deixa pra dona limpar. Não quer limpar, não. Hã? Deixa pra dona da casa limpar. E tem muita mulher também que começa a querer agradar o marido, tá em casa, começa a fazer umas comidinhas diferentes, o marido fala que gosta porque é gente boa, né? Porque a gente tá sergada demais, não tem que lavar as louças depois. Luciana Cataíra vai mostrar a criatividade do mineiro nessa área de gastronomia. Vai lá, balança aí! Uma queixa que muita gente tem feito nesse período é que tem ganhado alguns quilinhos. Pra muita gente isso não é problema, mas pra grande maioria isso é um problemão. Fato é que a nossa relação com a comida tem mudado muito nesse período. Muita gente que não gostava de cozinhar agora já está se arriscando na cozinha e outras pessoas estão mais preocupadas com uma alimentação equilibrada e saudável. Hoje então, no Achamos em Minas, nós vamos falar sobre esse prazer de comer. Vamos dar um giro pelo estado para falar sobre esse assunto. E vamos começar com a nutricionista Tânia, lá de Juiz de Fora, que toca MPN. Aliás, você sabe o que é isso? Ela que vai explicar pra gente. Vamos lá. Ei, Tânia! Oi, Luciana! Coisa boa estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. MPN é a música popular nutritiva, né? É a música que eu faço pra homenagear os alimentos, a comida de verdade. Vamos falar agora um pouquinho sobre a importância de uma boa alimentação nesse período que a gente está vivendo? É muito importante a gente conseguir cozinhar um pouco mais. Pra fazer a comida de verdade, que é ela que é boa pra nossa imunidade, né? Então, quanto menos ultraprocessado, melhor. É bom pra imunidade, é bom pra gente ficar bem disposto. Protege o povo. E nesse momento que a gente está vivendo, a gente está descobrindo muita coisa de nós mesmos, né? Eu tenho visto muita gente se interessando por uma alimentação melhor, querendo aprender a cozinhar, não é? É sim. Isso é muito importante, porque, na verdade, quando a gente está cozinhando, a gente está se colocando, né? Você vai ter uma terapia, né? E eu acho interessante que cozinhar não precisa ser uma obrigação, né? Mesmo pra fazer o trivial, uma coisa simples, a gente pode variar nos temperos, na forma de fazer, no modo de preparo. Então, na verdade, é um grande gesto de amor. Eu tenho percebido nos meus canais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, um aumento pela procura. As pessoas ouvem, se divertem, né? Porque com a MPN, que é a música popular nutritiva, você pode cozinhar ouvindo. Uma coisa muito importante que a gente precisa lembrar é que as pessoas estavam deixando, né? Essa coisa do self-service, fast food, de comer arroz com feijão. E arroz com feijão é muito importante, porque nos fornece uma proteína de altíssimo valor biológico. Tanto que tem a ter música para arroz com feijão. Essa combinação tem um bom motivo. Arroz com feijão é muito nutritivo. Seja criativo, faça você a sua MPN no braço. E como criatividade também pode fazer parte de uma boa alimentação, hoje nós convidamos dois entrevistados que já fizeram parte do Achamos para nos dar dicas de uma boa alimentação saudável e nutritiva. Então agora, vamos lá para São Joaquim de Bicas para comer de longe, né? Um espaguete de abobrinha do rei. Essa panentenha, esse isolamento, está fazendo com que muita gente se redescubra na cozinha, né? Porque nós todos temos um talento dela. Vamos começar que eu estou com água na boca. Ingredientes. Nós temos uma abobrinha média, certo? A gente pica ela como se fosse um espaguete, ó. Não tem segredo, não. Você tira as lastas inteiras e vai tirando os fiozinhos. Coloca numa panela com água fervendo aquela mesma água que a gente prepara para o macarrão. Enquanto ela cozinha, a gente vai partir para o molho. A gente faz um molho super simples. A gente coloca duas colheres de azeite. Coloca uma cebola média picadinha. Uma colher de sopa daquele tempero de alho que a gente faz em casa, que todo mineiro tem. Refoga. Coloca uma pitada de sal para fazer com que a cebola moleça mais rápido. A gente pode ver, ó, que ela já está ficando branquinha e o fundo da panela já está ficando aquela crostinha. Espaguetinho, como todo mineiro gosta. E queijinho, né? Não pode faltar. Pessoal, então esse é o espaguete de abobrinha do rei. Delicioso, saudável, mineiro. Agora vamos ver se está bom, né? Ô, Lu, esse é para você, viu? Ai, que vontade, rei. Muito bom. E depois de um delicioso espaguete de abobrinha, é hora de experimentar um omelete de shiitake e shimeji. A gente vai lá para Gonçalves conversar com o Felício. Tudo bem, Felício? Tudo, Lu. Tudo bem, e você? Como é que está? Tudo joia. Agora conta para a gente, omelete de shiitake e shimeji. É gostoso mesmo? Ô, Lu, eu só estou sentindo pena que você só não vai sentir nem o cheiro dessa vez. Essa época de pandemia que a gente está vivendo aí, que a gente tem que cuidar muito da nossa imunidade, é um cogumelo que reforça a imunidade, que tem antioxidantes que reforçam o nosso sistema imunológico. Então, é rico em proteínas, zero gordura. É um alimento do bem. Então, agora mãos à obra, vamos fazer? A gente está usando hoje três ovinhos caipira, separado um pouquinho de shiitake, um pouquinho de shimeji, em torno de 50 gramas de cogumelos frescos, o cheirinho verde que a gente pegou lá da horta, tem um pouco de orégano fresco, uma cebolinha, um pouquinho de tomilho, uma salsinha, e aí a gente tem aqui os tomates também orgânicos aqui. Começa aqui a misturar todos. O melete está pronto. Aí, Lu, vamos? Bom apetite, gente. Obrigado. E aí está a prova que para se alimentar bem, diversão também pode ser uma opção. Baixamos em Minas de hoje, fica por aqui. Até o próximo.